Conheça a loja do TecnoDia, link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TecNews. E o Battlefield Hardline está prestes a ser lançado. O game vai chegar no dia 17 de março para PC e Xbox 360, Xbox One, PS3 e PS4. E para aumentar ainda mais o hype do game, a EA Games do Brasil fez uma campanha de marketing bem legal com o Marcelo Rezende. E no vídeo ele fala um pouco do game como se ele estivesse apresentando o programa dele. Eu achei bem criativo e o pessoal gostou bastante. Para quem quiser ver o vídeo completo, o link está na descrição. E o Major Nelson, porta-voz oficial da Microsoft em relação a Games, anunciou em seu Twitter que quem tiver o Windows 10 não vai precisar pagar para utilizar a Xbox Live no Windows. Recentemente a Microsoft anunciou que vai existir a possibilidade de você acessar a Xbox Live através do seu PC e jogar games do Xbox One no Windows 10. Isso é bem legal. E agora foi confirmado que não vai ser necessário pagar por isso. Assim como não acontece no Xbox, você tem que pagar anualmente para usar o serviço, para você jogar online e tudo mais. Inclusive os jogadores do Xbox One estão reclamando bastante porque os caras do PC não vão precisar pagar e eles vão ter que pagar. Enfim, até agora a Microsoft não se pronunciou a respeito disso. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um YouTuber e está procurando por uma network que ajude o seu canal a crescer e também tenha um bom suporte, vou te apresentar então a Network Solares. É uma rede que eu acredito e confio. E a Network oferece diversos benefícios, principalmente para quem está começando e não entende muito desse negócio de Network. Ela oferece um pagamento mínimo de 1 dólar, ou seja, se o seu canal render no mínimo 1 dólar por mês, você recebe esse dinheiro. Outra coisa, a Network tem um contrato temporário de 3 meses. Você pode ficar na rede durante 3 meses, se você não gostar, é só solicitar para eles que eles cancelam o seu contrato. Caso você queira continuar, o seu contrato é de apenas 1 ano. E por fim, a coisa que eu acho mais interessante, a Network possui um contrato em português e também um suporte em português. Para quem quiser mais informações, o link da rede e um vídeo que fala um pouquinho mais vai estar na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho